Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre condições atuais e a indispensável valorização do viaduto Otávio Rocha. O viaduto aqui da Borges de Medeiros, o viaduto dos porto-alegrenses, dos visitantes, de toda gente indispensável que mantenha condições de aproveitamento pelos permissionários. Mas trazendo benefícios para a população. Há pouco tempo passou por um período mais amargo, mais difícil, com uma ocupação absolutamente irregular, mas de pessoas que não tinham para onde ir. Felizmente foram conduzidas, tomaram locais mais adequados, mas o viaduto está aí gritando pela participação de todos no seu aproveitamento adequado. Vamos falar conforme o prometido, o telespectador, e promessa é dívida, um chavão antigo, mas absolutamente verdadeiro, falar sobre o seminário que tratou há quatro anos desta questão do viaduto, procurando uma solução imediata, que ainda não veio. Não é, Feliz Mano? Não, em 2014, no ano da Copa, juntamente com o Flores, com a Arcov, nós tivemos a ideia de realizar esse seminário para que a gente pudesse apresentar o projeto do viaduto Otávio Rocha, que já vinha sendo trabalhado desde 2009, quando nós encaminhamos o pedido na Esmove para a avaliação estrutural do viaduto Otávio Rocha. Aí foi feita uma licitação, ganhou uma empresa, como é a Engenha, né? Engenha. Engenha. Engenha Plus. Engenha Plus. Ganhou. E o Alan Furlan, o arquiteto, foi o encarregado de fazer o projeto e fez um belo trabalho. Estava quase pronto e nós tivemos a ideia, juntamente com a Arcov, o Flores também, para que a gente pudesse fazer um seminário e apresentasse o projeto. E conseguimos fazer com que esse projeto fosse apresentado. Eu gostaria que o Flores falasse também um pouco sobre isso, porque o Flores foi o mentor, juntamente comigo, desse seminário. E nós vimos, trabalhando a ideia, né, de, no fundo, o nosso prefeito, na época, eu digo, o governo Fofô, Fogace e Fortunati, né, porque o Fortunati vetou. Então, nós já ficamos naquela... O 100 mil ficou lá gravado, na temática, né, mas nós calculávamos, pô, se tivesse desde o início aquele valor ali, né, todo ano, quanto é que nós já teríamos hoje para o projeto de restauração e humanização do viaduto. E não foi possível. Daí nós trabalhamos a ideia de, como nós fazíamos eventos todos os anos, criamos a Semana do Viaduto, na primeira semana de dezembro, porque o viaduto tem uma peculiaridade aí. O viaduto, ele não foi fundado na década de 30, não foi... Não foi inaugurado. Não foi inaugurado. Devido à questão da Segunda Guerra ali, né, a questão política internacional, o viaduto não foi fundado, porque a empresa que... Entendia que não era momento para a festa. É. A empresa que executou a obra do viaduto era alemã. Alemã. Então, a questão do eixo ali, então, teve toda essa questão política. Então, nós, devido à nossa pesquisa toda que a gente fez, daí criamos a Semana do Viaduto, levamos para a Câmara dos Vereadores o projeto. E foi aprovado também, com unanimidade, na Câmara. A Semana do Viaduto. A Semana do Viaduto. Então, nesse sentido, a gente sempre tinha o... Quero fazer aqui um registro, né, o memorial da Câmara lá sempre nos apoiou, nos auxiliou, o Jorge... Barcelos. Jorge Barcelos, historiador. Sempre foi um parceiro. O parceiro, sempre um incentivador da nossa... É, um historiador, né, da melhor marca. E da nossa luta, do nosso movimento, sempre, às vezes, a gente ia lá para encaminhar algum documento. Não, faz assim, faz assado. E sempre nos incentivando. E orientando. É, para nós ter aquela resiliência, aquela persistência. E resistência, né? É, para continuar o nosso movimento. Então, a gente, feito com isso, teve lá, a gente criou lá, junto com a Câmara, lá teve o apoio da Casa. Na época, o então presidente Sebastião Mello, presidente da Casa, nós criamos os Bander com a história do viaduto, desde a década de 30, 40, 50, com a parte, né, do Jorge Barcelos como historiador ali, nós fizemos esses Bander lá e a... Nós fomos na Joaquim, no Museu Joaquim Felizade, uma vez ver as fotografias e pegamos uma fotografia. Então, um dos Banners tem exatamente uma fotografia que a gente encontrou lá no Museu Joaquim Felizade. Então, devido a esse nosso movimento, essa nossa fusão, Câmara, ESMIC, Prefeitura... Orçamento Participativo. Orçamento Participativo. Até a própria Arir, nós fizemos alguns eventos ali na Arir, né, com os vereadores, com a Associação dos Moradores do Centro Histórico. E, então, a gente foi envolvendo a comunidade, a sociedade como um todo. E, nesse sentido, daí a gente criou essa exposição dos Banners da Terra. Nós já tentamos expor aqui na casa, aqui no al da casa, que são 13 Banners, toda a história do viaduto. E todos os anos a gente expõe ali na semana do viaduto, na semana do aniversário de Porto Alegre, né, e já impressamos os Banners para uma escola expor, né, então tem toda essa visão da questão do viaduto. Porque eu digo assim que o viaduto, ele não é nosso, ele é da sociedade como um todo. E esses Banners que nós temos lá, que são 13 Banners, por exemplo, se uma escola quiser para expor, a gente coloca à disposição, qualquer entidade cultural, social, a gente tenha à disposição para se colocar. Também entrega o troféu para... É, daí a gente também criou, nesses movimentos, criamos o troféu viaduto Otávio Rocha para... oferecemos para as pessoas e entidades que, de uma forma ou outra... Entidades e personalidades que contribuam, né? Contribuam não só com o viaduto, com a cultura, com os movimentos sociais, culturais da cidade. Então, nesse sentido, usou o Hotel Everest, parceiro nosso, sempre nos cedeu o espaço lá para a gente fazer as nossas exposições e eventos, seminários também, como o próprio aqui, o Forte Apache, aqui no Ministério Público, né, quando foi feito o seminário... Em agosto de 2014. ...da apresentação do projeto. Mas eu queria salientar uma coisa, Feliz Berto. Mas no que resultou esse seminário? Isso. Isso, nós vamos chegar. Eu vou chegar lá. Esse seminário, nós conseguimos, fizemos o seminário, montamos com o apoio da Caixa Econômica Federal, nós conseguimos um patrocínio, né, porque... E aí, mas nós queríamos... Qual era o nosso objetivo? Era apresentar o projeto, porque nós íamos na Câmara, não conseguimos ir, na SMIC, nas secretarias que eram responsáveis pelo projeto e não tinha como a gente tirar o projeto da gaveta e o projeto já pronto, porque o projeto também só foi... só foi executado graças ao nosso movimento, né. Eu gostaria que o Feliz Berto fizasse essa parte aí. É importante, assim, que esse... O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, todos os anos, todas as regiões, que são oito, pode apresentar projetos. E nós... Os conselheiros na época, o Arlon, o Roberto Jacobazzo, o Ibirá, o Lucas, que eram conselheiros da região, apresentaram o projeto via doutor Otávio Rocha. E foi aprovado. E foi executado. Estava pronto. E aí tinha o secretário adjunto, e aí que eu quero fazer a minha homenagem ao João Pancinha, que era o secretário adjunto da SMIC. Ele foi um dos que propiciou a apresentação do projeto. Nós fomos lá conversar com ele e ele disse, não, nós vamos apresentar no seminário. E apresentaram o projeto. O Arlon, autorizaram a Engie Plus a apresentar o projeto através do Alaforno. E um projeto magnífico. Projeto em que fez toda a análise das infiltrações, a questão estrutural do viaduto, que o problema do viaduto não é o viaduto, só é o entorno, como as infiltrações descaracterizam. E na obra que o Flores falou de 2000, de 98, 2000, eles fecharam as canaletas que davam a drenagem do viaduto. Vazão nas escadarias. Exatamente. Então aí virou uma cachoeira. E claro, e os prédios do lado também, de uma certa maneira, como não tem como escoar, acabam se infiltrando nas paredes do viaduto. Absorvendo a água, causando infiltração. E o viaduto tem uma característica diferenciada, queriam pintar o viaduto. E nós fomos contra, porque, como é que é o nome do material? É Sirex. Sirex, que é um material único. Eles queriam descaracterizar o viaduto. E nós nunca permitimos isso. Nós queremos o viaduto com a característica dele. Nós não queremos que ele perca a sua característica arquitetônica de material utilizado. Com a sua ideia, e uma boa ideia não pode ser apagada. Exatamente. E respeito àquilo que veio. Isso eu aprendi quando eles fazem a restauração de obras, eles vão até o fundo de uma obra. Para buscar a origem. Para buscar a origem. Então, isso eu aprendi, eu tive esse privilégio de aprender a morar em uma cidade que restaura os seus movimentos. Não importa quanto tempo demora, mas eles têm a busca da perfeição, quase a perfeição. Então, isso... Florença é meca da arte. É. É uma cidade magnífica. Qualquer cidadão que, pelo menos, uma vez vá à Florença... Turista de bom gosto não abre mão da visita à Florença. É verdade. Não é o turista comprador, consumidor. E eu tive o privilégio de morar. Mas isso fez com que aumentasse a sensibilidade. Porque eu também tinha um pai que era ligado a artes. Meu pai era advogado e era um apaixonado. Eu sou de família italiana. Então, isso tudo está na gênese. Está na minha criação, na minha leitura. Então, isso fez... E eu amo Porto Alegre. Então, amando... Adoro Porto Alegre. Porto Alegre tem seus encantos, suas ruas. O poeta Mário Quintana diz... Canta muito bem essa cidade. Ruas que eu nunca passei, que gostaria de ter passado. Então, é isso. A gente vive essa cidade. A Rua da Praia, a Cidade Baixa, a João Alfredo ali, magnífica. A Real da Baronesa, o Carnaval. Então, essa é a memória da cidade. É que nós não podemos perder. Porto Alegre não pode se tornar uma Porto Alegre triste. Exatamente. Porto Alegre. No nome já está Alegria. Então, essa é a questão. E um projeto foi apresentado. Então, um projeto... E o orçado é uma obra de 17 milhões. É importante falar isso. Isso não significa nada para uma obra com o valor histórico que ela tem. E nós já tínhamos entabulado, junto com o Flores, um grupo de arquitetos, engenheiros, advogados, historiadores, para que a gente pudesse fazer uma parceria público-privada, que está tão em voga hoje, junto com os permissionários, com a cidade. Santandânia, movimento dos amigos, a associação dos moradores do centro. Fazer com que a gente assumisse a gestão compartilhada do projeto e a busca do recurso. E esse projeto caducou em termos financeiros? Não. Ele não pode ser reapresentado? Ele tem um valor. Ele tem que ser atualizado. Então, precisa de uma reapresentação. Precisa ser feito um novo orçamento. Sim. E, claro, uma atualização da... Porque, claro, se passaram as análises que foram feitas do viaduto, eu não sou só advogado, eu não sou arquiteto, mas eu calculo que deve ser feita uma nova avaliação das infiltrações. Porque uma coisa é você analisar. Depois, abrindo, é como uma obra velha. Como uma obra antiga. Você abre, parece que aparentemente não tem nada. Tu começa a trabalhar, aparece e aparece. O problema é como uma obra que a gente faz em casa, quando conserta alguma coisa. Então, ele tem que ser reatualizado. Acredito nisso, não é? Então, hoje estaria em torno de 25 milhões o projeto de restauração. Restauração e humanização. Não podemos esquecer a palavra humanização. E ele cabe na lei de incentivo? Cabe. Aí o Flores... Aí a situação vai ser tratada. Nós, a nossa entidade, a Arcov, quando a gente fundou ela, a gente já vinha trabalhando a ideia de por que a associação, né? Então, a gente, ela, criamos ela a questão jurídica para trabalharmos a questão de buscarmos o projeto de restauração do viaduto. A gente já vinha pensando nisso lá há 15 anos atrás. A Arcov, ela não foi fundada simplesmente para defender a nossa questão de estarmos ali como permissionários do viaduto. Mas nós também estávamos pensando no bem tombado que é o viaduto, como um bem arquitetônico, uma obra única, né? Então, daí nós criamos a questão jurídica. Além da nossa identidade imaterial junto ao monumento, a questão jurídica para podermos sermos os parceiros do poder público para buscarmos os recursos para a restauração. Porque quando, então... E geriu os recursos na época. É, o governo fogaz... E geriu os recursos também. Já naquela época se dizia que se não se tinha dinheiro para... Ah, não se tem dinheiro. Quer dizer, o poder público é fenomenal, assim, né? Entra, sai governo e sempre nunca tem dinheiro. Então, daí a gente já disse, vamos trabalhar isso. Daí viemos com a questão do fundo, criamos e fomos trabalhando. As contrapartidas, falando que conseguimos uma entidade que daria 7 milhões, que eu não vou... Fomos junto ao MIC. Vou me reservar para não dizer o nome, tá? Mas nós já conseguimos 7 milhões, iríamos buscar o resto. O fundo, tem o fundo do Monumenta, nós sabemos agora, tinha 11 milhões e que poderia ter sido usado. A Briane Bica, que era responsável pelo projeto, antes de incendiar o mercado público, ela estava apresentando o projeto para buscar os recursos para a restauração do viaduto. E aqui eu quero fazer uma homenagem à Briane. A memória, ela faleceu a Briane Bica, então foi uma grande parceira nossa também, tanto quanto o Jorge, o Barcelos, né? Sempre incentivando, até porque ela trabalhava no meio, né? Por questão do Monumento, o Parque das Cidades Históricas. Então, a gente, através do MIC e do Monumento, nós já estávamos envolvendo a esfera, né? A nível federal. Como gostava de dizer, Flores da Cunha, em tratativas. É isso. Em tabulando as tratativas. Então, era nesse sentido que a gente veio trabalhando. Já estávamos conversando com os líderes, os deputados federais, para buscarmos emenda parlamentar, e nós queríamos buscar uma emenda parlamentar, queríamos e queremos, e nós somos persistentes nesse sentido, de nós buscarmos uma emenda conjunta para o viaduto. Não de um deputado ou de um senador. Pegarmos... De bancada. De bancada, é. De bancada. De bancada do Rio Grande. Isso daí. Correto. Isso daí, correto. Porque, como a gente diz, o viaduto é de todos, né? Então, nesse sentido... Para não ter pai e mãe, né? Então, a gente vem pensando nisso, vem trabalhando nisso. Já passamos a ideia para alguns líderes, né? Que se reelegeram, outros não, né? Mas, de uma forma ou outra, eles têm uma influência junto ao legislativo para nós trabalharmos essa ideia. Então, independente de sair governo, entra governo, o nosso movimento e a nossa luta, ela continua, através do diálogo, né? De buscarmos... Construção. Construção. O nosso objetivo sempre é esse. E agora nós temos, né? Que buscarmos, eu digo que... Essa meninada aí que chegou ao poder aí, né? Tanto agora, a nível estadual, como o Júnior, no município, né? Já conversamos com os dois, três secretários, a questão do projeto. E queremos sensibilizar, queremos que o governo se sensibilize. E que, talvez, na semana do aniversário de Porto Alegre, agora, em março, né? No final de março, o Júnior apresentei a cidade com a liberar... Nós queremos que o governo municipal faça uma PPP conosco, nos dê a permissão, nos assine um documento, para que nós vamos buscar os recursos para... É uma autorização de captação. Isso, é. Nós chegamos a entregar uma camiseta do viaduto para a presidenta Dilma, quando ela veio a Porto Alegre, na época da eleição de 2013, né, Flores? Nós entregamos uma camiseta para ela do viaduto e encaminhamos um documento via a presidência da República para o Ministério da Cultura. E foi encaminhado. Está lá ainda. Entende? Isso é busca do incentivo das leis, né? Exatamente. E nós estávamos montando uma equipe. A Margarete Moraes trabalhava na representação do MIC no Rio Grande. Também nos ajudou, de uma certa maneira, para que a gente pudesse buscar isso, nos orientando, porque sempre a gente nos municiou de pessoas que pudessem nos orientar. Porque nós, nessa caminhada, a gente aprendeu muito, mas a gente não sabe tudo. E não falamos tudo o que poderia ter sido falado aqui hoje, mas temos dois minutos para cada um dos convidados para mensagem de encerramento por hora. Adacílio José Flores. Bom, em princípio, agradecer aqui mais uma vez o programa Democracia, ao Batista, por nos convidar aqui a participar. e fazer esse apelo ao governo municipal, para que venha compartilhar o projeto conosco, com o Arcov. Nós temos todas as condições jurídicas e a identidade material como patrimônio para buscarmos os recursos, para executarmos o projeto do viaduto. Porque esse é um projeto único em Porto Alegre, pelo CMDOA, que foi executado na primeira etapa. E aprovado. E aprovado. É o único. Então, e outra coisa que eu quero passar para o poder público, esse é um projeto, vai ser pioneiro, uma PPP com uma entidade, na busca da restauração de um monumento. Porque nós não queremos só restaurar o viaduto. Nós também queremos, a partir dali, termos um condomínio com os moradores do centro, com a associação. Uma aseladoria patrimonial. Uma aseladoria para a preservação após a restauração. Porque não adianta você restaurar. Se você não cuidar ele como se fosse um quintal, a horta, o jardim de casa, um monumento. Isso. Então, é esse que é o sentido nosso. E vai ser uma coisa pioneira. E vai ser uma forma de mostrarmos que aqui a gente faz e constrói as coisas de fato. Então, é nesse sentido que eu digo queremos que essa meninada aí que chegou ao poder aí reveja isso. Obrigado. Adacir José Flores, presidente da Associação Representativa e Cultural dos Permissionários do Viaduto Otávio Rocha pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Faz o registro e agradece. Eu quero dizer que a produção é do Altemir Melo, que fez a sugestão e os convites para que nós tivéssemos esta conversa tão importante para Porto Alegre sobre o viaduto Otávio Rocha. Felizberto, Luiz. Eu reitero os agradecimentos. Foi um prazer estar no programa com o nome de Democracia. E Democracia se faz com a participação de todos. O mérito da restauração e da humanização do viaduto não será do Flores ou das pessoas, será de todos e será de toda a cidadania de Porto Alegre. Então, nós esperamos que, quando se fale em parceria, se faça parceria com a sociedade. Não só com quem tem o capital, muitas vezes, mas nós temos o capital da experiência, do amor que a gente tem com o viaduto. E a identidade que é importante isso. Nós temos essa identidade com o viaduto. Então, a gente tem o que é mais importante. Nós temos uma equipe à disposição. Estamos nos colocando. Já captamos 7 milhões, talvez, em contrapartida. As emendas parlamentares podem ser uma consequência. Empresas que queiram. Então, há vários meios de se buscar os recursos. E não é uma obra cara para a importância do viaduto. Então, eu quero agradecer e dizer que foi um prazer estar nesse programa. Muito obrigado, Felizberto Luiz, advogado fundador do Movimento Amigos do Viaduto, Otávio Rocha, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Nós estamos encerrando, tendo certeza, a convicção de que o telespectador pode, sim, participar em outras oportunidades, colaborando, não apenas com a forma de sugestões. Vamos encerrando o Democracia por aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.